Muito bom dia, bem-vindos a este webinar sobre intervenção psicológica com cidadãos séniores em tempo de Covid-19. Este webinar tem como principal objetivo discutir aqui com três colegas que eu passarei a apresentar as principais mudanças da atividade profissional de quem exerce funções junto dos cidadãos séniores e dos seus cuidadores, quer formais, quer informais, e portanto eu passaria a apresentar os colegas, vou fazê-lo pelo critério da ordem alfabética, começando pelo doutor António Ilicas, a agradecer desde já a presença para estar aqui hoje connosco a discutir este tema. O doutor António assume o cargo de coordenador da área dos idosos no Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Penha de França, em Lisboa, local onde promove diariamente, juntamente com as suas equipas, um modelo de vida ativa com especificidade na funcionalidade das pessoas. O doutor António tem neste momento sob a sua alçada a coordenação do serviço de apoio domiciliário, centro de convívio, centro de dia, estrutura residencial para pessoas idosas e residências assistidas, padre Damião, o que representa um conjunto de cerca de 400 clientes e uma equipa de 70 funcionários. O doutor António exerce ainda o cargo de vice-presidente da Associação Amigos da Grande Idade, é o coordenador científico do curso de pós-graduação em gestão de equipamentos e serviços destinados a pessoas idosas, que teve lugar na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, desde 2017. Muito obrigada, doutor António, dá-lhe então a palavra. Quero agradecer, primeiro que tudo, o convite à Ordem dos Psicólogos Portugueses, na pessoa da doutora Renata Bonavente. Quero saudar as minhas colegas, a doutora Filomena Santos e a doutora Margarida Sobral, por estarem também nesta webinar, para falarmos de um tema que é muito interessante e que com a Covid-19 tem sido mais falado, na minha opinião, do que sempre, até aos dias de hoje. Era raro ouvirmos falar com esta intensidade e esta densidade de informação sobre pessoas idosas e, neste momento, qualquer canal de televisão, qualquer canal de informação se centra também nas pessoas idosas. Mais uma vez, reforçar aqui a boa iniciativa da Ordem dos Psicólogos e agradecer mais uma vez o convite, que muito me honra e estou muito grato de estar aqui. Obrigado. Muito obrigada. Passo então a apresentar a doutora Filomena Santos, que é psicóloga especialista em Psicologia Clínica da Saúde, com duas especialidades avançadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, nomeadamente em Psicogenotologia e Neuropsicologia. A doutora Filomena foi coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Magalhães Lemos, com prática hospitalar em contexto de unidades de entrenamento, hospital de dia, consulta psicológica, serviço de psicogeriatria e consulta de memória. É psicóloga forense no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, docente convidada no Instituto Superior da Maia e faz parte da Comissão de Ética do Hospital Magalhães Lemos. A doutora Filomena é formadora de pós-graduações na área da Psicogeratologia e Psicogediatria no Instituto CRIAP. Atualmente trabalha como psicóloga no Hospital Lusíadas no Porto. Passo então a palavra à doutora Filomena. Olá, bom dia a todos. Sem convida, começo por cumprimentar os colegas da Margarida e do Pedro e também agradecer à Renata o convite para estar aqui no evento hoje e me dar a oportunidade, de certo modo, discutindo aqui, partilhados aqui alguns temas que, na minha opinião, vão ser essenciais e penso eu, que sejam orientadores de boas práticas, não só para estarmos cuidadosos de saúde às pessoas de idade, que são os mais velhos, como também a ter acompanhado os colegas, aos colegas que trabalham com esta população e até muitos profissionais de saúde. Por isso, sem convida, estou satisfeita, estou aqui para tentar o tempo possível para criar toda a minha experiência. Muito obrigada, doutora Filomena. Então, terminamos as apresentações com a doutora Margarida Sobral, que naturalmente é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciência de Educação da Universidade do Porto, é mestre em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciência de Educação da Universidade de Coimbra, doutorada em Gerontologia e Geriatria, tem o grau de Psicologia Clínica e da Saúde reconhecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com especialidades avançadas em Psicogerontologia, Neuropsicologia e Psicoterapia. A doutora Margarida é investigadora integrada do AGMC, Grupo de Investigação do Sinteses, exército de funções como psicóloga clínica, com a categoria de assessora da carreira técnica superior de saúde, ramo de psicologia, no serviço de psicogeriatria do Hospital de Magalhães de Lemos, no Porto, é formadora na área do Envelhecimento e da Psicogeriatria e mantém atividade de investigação nas suas áreas de interesse, nomeadamente avaliação e intervenção com pessoas mais velhas, reserva cognitiva, demências e cuidadores. Dá-me então a palavra à doutora Margarida. Muito bom dia a todos. Desde já tenho que agradecer a possibilidade de estar presente neste webinar à Ordem e na pessoa da doutora Renata Benavente. Quero também cumprimentar as minhas convidências deste encontro. A doutora Antónia, doutora Célema, que já conhece há muitos anos e que tem trabalhado aí durante muitos anos. E quero agradecer este espaço que vai ser muito importante para a família da nossa experiência. Estes assuntos, nós estamos neste momento a viver nada igualado, ao menos estamos a viver e mais especialmente desde o espaço e podemos partilhar as nossas experiências, as nossas experiências, aquilo que nós levamos na nossa vida. Neste último mês, tudo tem sido um modo que temos muita necessidade a nos adaptar. Muito obrigada. Ok, então vamos iniciar talvez por fazer aqui algum enquadramento. Portanto, eu descrevi assim de uma forma muito resumida aquilo que são as atividades profissionais específicas de cada um de vós. E em função dessa atividade profissional e nos contextos específicos onde cada um neste momento exerce as suas funções, eu gostaria de discutir aqui convosco aquilo que têm sido as principais mudanças e alterações nas várias áreas de atividade e nas várias dinâmicas das vossas organizações face à pandemia Covid-19. Eu começava talvez pelo doutor António. Nós temos sabido que, por exemplo, algumas valências das instituições dedicadas ao cidadão chémio estão com a sua atividade comissionada. que nos falasse um pouco sobre isso e, eventualmente, como é que, no caso concreto da instituição onde exerce funções, como é que têm tentado com matar a inexistência de algumas respostas de apoio aos cidadãos séniores com o objeto de assegurar um acompanhamento destas pessoas e a monitorização do seu estado de saúde física e psicológica. Enfim, que nos falasse um pouco sobre como é que têm ultrapassado estas dificuldades com o objetivo, naturalmente, de garantir a prestação de cuidados adequadas aos cidadãos séniores. E depois, se quiser, também falarmos um pouco, até porque percebemos pelo seu crítico que tem funções também do ponto de vista da gestão das pessoas da organização, como é que desafios é que se têm colocado e como é que têm gerido esta situação difícil que estamos a atravessar. Claro que sim. Ora, primeiro que tudo dizer que, de facto, existiram grandes alterações na nossa instituição. Desde logo, o encerramento da área infantil, que é composta pelo jardim infantil e pelo cátulo. Portanto, tudo aquilo que era algum trabalho de intergeracionalidade que promovíamos na nossa instituição ficou automaticamente distinto. Depois, a partir do dia 16 de março, também deparámos-nos com uma situação de encerramento do centro-dia em que tínhamos, normalmente, cerca de 70 pessoas a frequentar o centro-dia e o centro de convívio que automaticamente ficaram em casa. A partir daí, a nossa ideia foi automaticamente transferir alguns dos serviços de centro-dia para serviços de apoio domiciliário, para que estas pessoas não ficassem completamente despidas de serviços e de apoios, digamos assim, apesar de existirem alterações profundas daquilo que é a dinâmica da vida ativa das pessoas virem para o centro-dia ou ficarem no seu domicílio. E, naturalmente, também que, ao nível do lar, da estrutura residencial para pessoas idosas, como se chama agora este nome todo composo, existiram também grandes alterações. Desde logo, tivemos que sensibilizar todos os nossos residentes e os familiares de que as visitas, a partir desse momento, estariam encerradas. Tivemos que, também, sensibilizar e informar com uma grande densidade os nossos funcionários para os perigos que poderiam advir das questões de proximidade social, todas as questões de etiqueta respiratória, várias questões que a Direção-Geral de Saúde, a lavagem das mãos constantemente. Existiram um conjunto de estratégias e de normas que nós tivemos, obrigatoriamente, que pôr em prática. Algumas delas para proteger os nossos residentes e outras também com enfoque nos nossos funcionários, que é uma coisa muito importante e não nos podemos esquecer deles. Uma vez que, neste momento, quem vai à casa das pessoas e quem trabalha num lar tem uma pressão brutal neste momento, por tudo aquilo que faz, está presente a questão do Covid-19. Algumas estratégias que eu vos posso dizer que fizemos e quero deixar claro que, na minha opinião, as práticas depois do Covid-19 nos lares de idosos estão muito melhores. Hoje fazem-se coisas que, antes do Covid-19, não se faziam e que são de extrema importância, como, por exemplo, a mudança de roupa e de calçado sempre que os funcionários entram no lar, a medição de temperatura dos residentes e dos próprios funcionários duas vezes por dia, o facto dos residentes do lar e funcionários estarem confinados a um único espaço na questão das suas refeições. Quando termina uma refeição, o local onde estão é automaticamente desinfetado, sentam-se sempre nas mesmas mesas, nas mesmas cadeiras. Os refeitórios estão divididos, no nosso caso, por pisos. O piso 1 almoça numa ala, o piso 0 almoça noutra ala. Tivemos outras questões, como a criação de equipas no lar de idosos e no serviço de apoio domiciliário. Iniciámos por conversar com os nossos funcionários e propor-lhes a questão de trabalhar em quatro dias por semana e estarem quatro dias em repouso, em que cada turno trabalharia 12 horas. Iniciariam, o primeiro turno iniciaria às 8 da manhã, sairia às 8 da noite, enquanto o segundo turno faria das 8 da noite às 8 da manhã. Depois, entrámos aqui na alguma discrepância com alguns colegas nossos que afirmavam que os funcionários deveriam estar em confinamento também dentro do lar para evitar que existisse contágio. Ora, eu posso também adiantar aqui que sou totalmente contra isso e explico-vos já imediatamente porquê. Não sei qual é o ser humano ou quanto tempo é que um ser humano consegue estar privado da sua família e do contacto com os seus mais queridos, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus cônjuges. E nós também, como disse a Presidente da Comissão Europeia agora há pouco tempo, nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. As restrições para os idosos, em princípio, serão até ao final do ano. Portanto, até ao final do ano faltam 8 meses e eu não sei quais seriam os funcionários que aguentariam estar em confinamento durante 8 meses. Para além disso, em algumas situações há quem afirme que os funcionários do lar estariam 15 dias em confinamento e estariam 15 dias em casa. Os que estavam em casa assinariam um termo de responsabilidade que não poderiam sair, etc. Ora, bom, eles não podem sair, mas os seus cônjuges têm que ir às compras. Os seus filhos ou netos podem ter contacto social com outras pessoas. Vão retornar a casa. E, portanto, uma pessoa pode infectar ao 13º ou 14º dia e no 15º ou 16º está a trabalhar no lar. Portanto, acredito que não seja por aí. Tem que se tomar medidas possíveis. E isto é uma ideia que é importante deixar clara. As medidas a implementar têm que ser as possíveis e não as ideais. Porque as ideais, eu não sei se neste caso do Covid-19, se elas existem. Para que isso existisse, se calhar cada residente tinha que estar num quarto individual e confinado ao próprio quarto sem ter contato social com ninguém. E, como sabemos, isso é quase impossível de acontecer e também não é muito favorável para a vida das pessoas. Relativamente ao apoio domiciliário, também para dar aqui espaço às minhas colegas, porque isto é uma área com entusiasmo e nós fizemos muita coisa em pouco tempo e desde já peço desculpa por isso, mas uma das coisas que nos preocupou imediatamente foi as questões de saúde mental e física das pessoas que estão em casa. Eu até, numa fase inicial, acabei por dizer até a alguns órgãos de comunicação social que o melhor sítio para se viver neste momento era dentro de um lar, independentemente dos perigos que as pessoas correm, por uma razão, pelo contacto social que ainda continuam a ter e uma vida mais próxima daquilo que é a normalidade. Uma vez que em casa as pessoas estão em confinamento e obrigatoriamente que quadros psicopatológicos como a depressão, como a demência, têm tudo para ser avassaladores e para acelerarem o seu processo. Portanto, isto foi uma das coisas que nos preocupou e arranjámos aqui, procurámos arranjar aqui algumas estratégias com as nossas cuidadoras de passarem mais tempo no domicílio do cliente para que pudéssemos também nós dar-lhe aqui algum apoio. Esbarrámos aqui em algumas questões complicadas e emocionais, como por exemplo, como é que nós damos afeto sem tocar nas pessoas. Estas pessoas habitualmente estavam habituadas a um beijo, a um abraço, a um toque da cuidadora que automaticamente com o distanciamento social ficámos aqui na dúvida do que é que poderíamos fazer para melhor cuidar os nossos utentes. Outra preocupação, naturalmente, e para me calar já, foi a questão dos cuidadores. Cuidar de pessoas idosas é uma tarefa difícil. Cuidar de pessoas idosas com depressão ou com dependência ou com demência na sua totalidade ainda é mais complicado. Portanto, temos também aqui um conjunto de estratégias para auxiliar os cuidadores que muitas das vezes nos contactam. A minha mãe não quer sair da cama. Eu não consigo que a minha mãe coma. Eu não consigo que o meu pai tome banho. Realize as suas atividades da vida diária que eram normais quando iam para o centro de dia. E nós estamos cá também para dar esse apoio porque isto acaba por ser um impacto generalizado nos cuidadores, nos residentes e também nas organizações que acabam por sofrer com esta situação do ponto de vista organizacional e também econômico, bem como os nossos funcionários. Ok. Muito obrigada por este enquadramento nessas dimensões importantes que referiu. Eu passava então a dar a palavra à doutora Filomena, pedindo-lhe que de uma forma similar ao que o doutor António nos colocou, nos fizesse uma descrição breve sobre aquilo que tem sido o impacto desta pandemia na atividade profissional que exerce no hospital. Ok. Bom, deixe-me só, Renata, corrigir o dado da minha apresentação. Eu já trabalhei na medicina legal, mas neste momento deixei de... Ah, não exerce. Tudo bem. Obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Ok. Pronto. Sem dúvida que, falando um bocadinho da minha atividade profissional, sempre que ela tem se desenvolvido em um contexto hospitalar. Ela foi desenvolvida ao longo de vários anos no hospital de Vindes Lemos, não é? Um hospital do Norte, especializado em saúde ambiental. E também, em esse nível, lidando com pessoas com pedagogia mental, mas nos últimos 20 anos foi, sem dúvida, toda a minha atenção e todo o meu foco de intervenção foi na população mais velha. Por isso, foi na altura, ao longo destes anos todos, para mim, que foi um grande desafio e, simultaneamente, também, uma extrema oportunidade para melhor conhecer todos os problemas relacionados com o conhecimento, o modo como é que eles vivem, conhecer as suas histórias de vida, os seus problemas, as suas dificuldades. Conhecer, essencialmente, as suas patologias, tanto no âmbito físico como também mental. Bom, a ideia que quero aqui também enfatizar, dado que, neste momento, todo o meu trabalho está a ser desenvolvido em contexto hospitalar, é essencialmente, dado as condições também a nível do hospital e toda a orientação, fruto da consequência desta pandemia, foi sem dúvida que, de todo o trabalho que não fosse necessário inter-hospitalar, pudéssemos fazê-lo via teletrabalho. Por isso, eu, neste momento, encontro-me em casa, em teletrabalho, atendendo os meus pacientes, ou todas as pessoas que me procuram ajuda, ajuda psicológica, utilizando, sem dúvida, os canais possíveis, e daí, sejam o fono, o Skype, o WhatsApp, ou outros dias também de comunicação online, e, na realidade, o que tem acontecido, e que isso passa a ser também uma dificuldade deste meu distanciamento, porque a maioria das pessoas idosas, neste momento, não vão ao hospital, porque têm vários medos, medos de serem infetadas, ficarem com Covid-19, e, por isso, recusam-se, os familiares também, de certo modo, os protegem, permanecendo nas suas casas, ou permanecendo nos seus suicídios. Daí que o único contato, isto é uma limitação para mim, e uma limitação também para as pessoas, é, sem dúvida, esta via, meramente, chamada dita telemedicina, que neste caso é telepsicologia, e, por isso, fico aquém também das minhas possibilidades em termos de poder fazer mais algo em benefício desta população, sobretudo para alguns pacientes que não têm possibilidades de contato, e esses aí são extremamente difíceis de chegar à minha ajuda mais até que eles organizarem em casa, e daí estou a fazer este tipo de trabalho. Quando diz, posso colocar uma questão só para clarificar? Sim. Quando diz que estes pacientes estão em possibilidades de contato, isso prende-se com o facto de não haver acesso ao telefone? Qual é a condicionante? A necessidade de contato tem a ver com, especialmente, normalmente, a linha que se faz, é que eles ligam para o hospital, e que há situações urgentes, e o hospital que adiamos para aqui em termos de teletrabalho. Ok. E há sempre a possibilidade do contato do telefone, não é? Sempre essa possibilidade. Mas, entretanto, há alguns elementos que muitas vezes eram apoiados pelas famílias, e aquelas famílias que eu não falo, porque estão a falar muito em situações de, não só da avaliação, não é? Do ponto de vista do diagnóstico, do aparecimento ou não de patologias mentais ou até quadros demenciais, suspeitas, ou pessoas com disfunção cognitiva, que muitas vezes eram apoiados e orientados e acompanhados pelos familiares, que neste momento é todo impossível não o fazem. E, por aí, o acesso a este tipo de abordagem, sobretudo uma abordagem mais a nível do diagnóstico e da intervenção destas dificuldades, se calda-se muito mais limitado, não é? Por isso, o que tenho na minha prática clínica, neste momento, o que eu tenho mais atendido e dando resposta, são sempre as situações, somente, dos pontos de intervenção. Ou são as pessoas que, dada a sua vulnerabilidade psíquica, começam a manifestar sofrimento psíquico, ou seja, manifestações de ansiedade, às vezes muita agitação, irritabilidade, nervosismo, e elas próprias têm consciência de imensas dificuldades no padrão de sono, e daí necessitam, procuram a minha ajuda e contacto, 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 ou então noutras situações em que as pessoas, isto vai ser com discussão cognitiva, e o doutor António já fez aí a referência, sem dúvida é uma área problemática, porque sem dúvida é um grupo maior de risco, as pessoas com discussão cognitiva, com demência, com Alzheimer, ou com outros tipos de violência, normalmente aí são os familiares mais que me procuram, para como atuar, como lidar, como gerir estas situações. Ok, muito obrigada. Não sei se, entretanto, posso, não sei, buscar outra questão, um bocadinho, no sentido de falar sobre isso, não é? Penso eu. Mais e por menor, não sei. Qual era a outra questão que... Não, se calhar vamos avançando, e podemos ir falando, está bom? Sim, passamos à doutora Margarida e depois retomamos aqui a ronda por todos, está bem? Então, doutora Margarida, como é que está a ser o seu contexto específico, que alterações é que têm ocorrido, como é que está a desenvolver o seu trabalho? Doutora Renata, eu acho que vou dizer dois pontos. Por um lado, vou fazer o enquadramento da minha atividade, que tem sido até agora, e depois das mudanças relativamente, relativamente à família. No trabalho, o serviço de psicologia teria, desde a sua criação, há 23 anos. Hoje, neste serviço surgiu, em Uniófrica de Desenfecitos, que está iniciado no Hospital Magalhães Lene, no Hospital Pesciático, na cidade de Porto, que está diante do Quarto Mínio da Avenida, que tem levado a acompanhar o grande número de pessoas com a solidariedade avançada com o cliente. A criação de um serviço, um nível de distribuição de trabalho, que ocorre realmente uma necessidade de liderar as pessoas nas espeiras com problemas ambientais, principalmente, quando são estabelecidas de avaliação, de garantiação, de utilização de cuidados e financiados, através deste centro, de uma equipe multidisciplinar. Nós conhecemos doentes que são examinados com os médicos de família ou, em situações de um serviço de urgência, que funcionam de tratóis de morte ou, depois, para a situação de distribuição e criptomédia. Realmente, neste serviço de últimos três anos houve muitas mudanças e, agora, ainda mais mudanças a serviço. Desde há dez anos, este serviço e o serviço estão por todos os serviços que acompanham as pessoas comunitárias. Como sabem, o número de pessoas estão a receber o serviço. Foi, então, por um lado, fundamentalmente, com o crescimento da população e, pelo menos, a levantar de um número de doenças que irão muito à vontade. Por isso, o serviço de psicólogia e a tria, baseadas por um ponto de muitos cuidados. Os cuidados dos doentes adultos, aqueles que têm desigência de urgência, com o desenvolvimento completo, são intervenções a pessoas com problemas adultos de saúde mental, e, portanto, há atividades ambulatórias, como a luta externa, com toda psicologia, de enfermagem, de psiquiatria, um treinamento parcial e, também, também, um serviço de educação municipiária. Nós temos, por isso, uma equipa alagada, com médicos psiquiátricos, com meios de futebol, assistentes sociais, para ver com os operacionais, assistentes operacionais e, também, como consultorários de alunosais. O novo serviço da nossa metodologia é, sempre, uma compreensão de avaliação multidisciplinar em que participam com os vários técnicos, que elaboram um plano de intervenção, que é dinâmico, planejam os intervinhos, que são os intervinciantes de intervenções e reavaliamos. Por isso, nós, enquanto psicólogos, e eu e o colega, a doutorão de Dinamar e que trabalhamos, estamos integrados em equipas universitinais. E, como se contribuímos, especialmente a avaliação na plana de administração, na intervenção e na via de avaliação. Normalmente, este serviço, que é um serviço de dependências, normalmente, contribuímos nas diferentes dimensões, nomeadamente, os sintomas dos aspectos cognitivos, os sintomas psicopatriculares e comportamentais, não façam de comportamento, não façam de pensamento e a manutenção da profissionalidade. E, depois, só temos outro aspecto, que é o apoio e suporte aos cuidadores. Porque traz-se cada um dos nossos clientes com clientes que estão cuidados e é muito importante garantir a sua eficiência para o medicamento. Temos intervenções aqui no serviço farmacológico e inofarmacológico. Nós, na psicologia, estamos muito atentas às intervenções não farmacológicas, onde há clientes que não são fábricas, onde vão ter em torno de nível. E, também, desde com outros meninos, achamos que é muito importante terem atenção às famílias e às intervenções também limitadas, muito nas famílias e nos cuidadores. Eu pensei, é um papel fundamental, com a mentalidade de vida. E, por isso, este tempo tem de ser garantido o apoio psicológico. Temos, de volta de vista profissional, desde há 22 anos, com o professor da Mútua. Vamos fazendo, sempre, pessoas psicólogas operativas com os cuidadores, com a nossa vida normal e, também, que temos o ponto de cuidador. Agora, relativamente àquilo que me questionam, quais foram as mudanças que foram implementadas, nós tivemos a necessidade de consultar as nossas indigências. Tivemos que planear algumas atividades que são publicitárias, a nível da unidade de psicologia do Hospital Marganês Lemos, e há algumas que já estão em discussão. Nomeadamente, nós temos respeito à manutenção das costas de seguimento, sempre, tem de ser sempre, desde o mastro não presidencial, pelo que eu faço, com o cliente ou com os cuidadores, muitas vezes é com os cuidadores, com o registro no ex-clínico. Também, no geral, no hospital tivemos que fazer um apoio e internação nesta situação de exceção, e, dinaramente, com o departamento ambulatório, fazendo uma escala de atendimento dos psicólogos, chamadas hospedas, do clientes gerais do hospital Marganês Lemos, que procuram informação e auxílio. Eu também estou numa, nesta linha, e agora também estamos nesta linha. E, entretanto, também estamos, que era muito importante, já foi implementada com a colaboração, e segundo, com o documento nacional, uma linha de apoio para os profissionais do hospital Marganês Lemos. Estamos com dificuldade em ouvi-la, penso que há problemas com a rede da doutora Marganê. Eu talvez passasse aqui... Doutora Marganê, ainda estamos com dificuldades, eu penso que tem a ver com a sua rede de internet. Sim. Eu passava talvez aqui a palavra ao doutor António para colocar aqui uma questão que tem muito a ver com uma ideia que tem vindo a ser veiculada, do ponto de vista daquilo que é a população geral e até a própria comunicação social, que tem a ver com o facto das pessoas, dos cidadãos ténios, estarem com alguma dificuldade em respeitar estas recomendações de confinamento, ou, por outro lado, a existência de algumas pessoas que estão a viver esta pandemia com alguma ansiedade exacerbada no sentido em que assumem que, sendo um grupo de vulnerabilidade grande, a sua vida está, de facto, em grande perigo e isso traz um medo intenso e dificuldades na gestão da ansiedade associada a esta situação de vulnerabilidade acrescida. Portanto, colocar aqui, do ponto de vista daquilo que é a sua prática profissional, e também tem aqui uma noção muito alargada, faça ao número de clientes que a vossa organização serve, que perspectiva é que tens sobre outras dinâmicas e se, de facto, corresponde àquilo que está vindo a ser também veiculado pelos órgãos de comunicação social, ou não será tanto assim? A sua opinião sobre isto? Sim. A minha opinião é que, sim, essa ideia está veiculada e está certa. Temos aqui posturas completamente dispares faces à questão do Covid-19. Temos pessoas que respeitam o confinamento, o distanciamento social e que depois vivem de uma forma muito ansiosa esta questão. Porquê? Porque tanto as pessoas que estão em casa, e estamos a falar mais destas pessoas neste momento do que propriamente as pessoas dos lares, mas ambos os clientes, ou ambas as pessoas idosas dos lares e que estão em serviço de apoio domiciliário, nenhuma delas, nem nós, conseguimos ter aqui um prazo para quando é que isto acaba. Para quando é que isto acaba? Ora, naturalmente que isto gera ansiedade nas pessoas, porque nós não lhe conseguimos dizer, olha, tem que aguentar mais um mês, mais duas semanas, mais três. Não, nós não conseguimos dar-lhe uma previsão. E isso, naturalmente, que aumenta a ansiedade das pessoas. Ora, esta ansiedade, muitas das vezes, quando é aumentada, pode levar a que as pessoas desenvolvam outros quadros psicopatológicos e que se mantenham em confinamento, ou que a ansiedade é já tanta e não a conseguem ingerir que também possam ir para a rua. Pronto. Existem os outros que têm uma postura completamente relaxada em relação à situação e que nos dizem, oh, doutor, eu tenho 85 anos, acha que eu quero saber de morrer? Eu sou a morrer agora, morro daqui a mais dois ou três. E a postura é um bocadinho esta. Nós temos aqui, em tom de confidência, temos aqui uma praça, que é a Praça Paiva, com a sair na Penha de França, onde muitos dos nossos utentes, que nós esperamos que estejam em confinamento, quando lá passamos, lá estão. E, diariamente, a polícia lá vai para tentar convencê-los a ir para casa. Portanto, esta ideia é clara, é real, mas eu acho que se prende um bocadinho com estas duas posturas. Uma, de facto, que as pessoas que respeitam realmente a questão do confinamento e que sofrem muito com isso, é importante perceber que, do ponto de vista psicológico, há aqui um grande sofrimento. E as outras pessoas que, de facto, têm uma postura muito relaxada em relação à situação e que não se preocupam minimamente com ela e continuam a fazer a sua vida dita normal, não podendo, naturalmente, frequentar os mesmos espaços que frequentavam, mas todos aqueles que são espaços públicos, de ar ou ar aberto, etc., eles continuam a frequentá-los. Portanto, eu aprovo essa ideia. Sim, sim. Eu passaria, até porque estamos a aproximar-nos já, este tempo passa muito rápido, do final do nosso tempo e também para dar a oportunidade de falarmos sobre aquilo que poderá ser a expectativa no pós-Covid. Embora, e como o doutor António bem referiu, não tenhamos ainda uma perspectiva rigorosa do tempo que estas limitações à nossa liberdade de circulação poderão perdurar, mas ainda assim pensar um pouco sobre aquilo que poderão ser os efeitos desta experiência que está a ser difícil para todos, do ponto de vista das necessidades específicas dos cidadãos séniores e seus cuidadores, e o que é que nós também, como psicólogos, podemos equacionar e perspectivar já numa dimensão de pensar um pouco mais além do que é a nossa realidade atual e, portanto, o que é que podemos já prever em termos das necessidades e salvaguardar essas necessidades para o futuro? Se calhar, a doutora Filomena, o que é que nos poderia avançar sobre isso? Se no vosso contexto já estão a pensar no período pós-Covid, nas necessidades que poderão surgir e as respostas a implementar para fazer face a essas mesmas necessidades, sendo que esta é, de facto, uma situação nova e não saberemos exatamente que necessidades vão surgir, embora se possamos já a partida e equacionar algumas áreas do ponto de vista daquilo que será a intervenção psicológica e algumas áreas a priorizar. O que é que estão a pensar a este respeito, doutora Filomena? Muito bem. Como, na realidade, como o doutor António diz, há várias formas de reagir, os adultos mais velhos, várias formas diferentes de reagir a esta crise. E o que nós verificamos é que, na realidade, alguns estão a reagir, como já foi dito aqui, quando começam a manifestar uma sintomatologia considerada, e que pode até não ser identificada como patologia mental, mas que, no fundo, causa muito desconforto e muito sofrimento psíquico. E aí também, mesmo nestes casos, que as pessoas não reúnem sintomas ou sinais para, diria eu, constituir aquilo que nós denominamos uma patologia mental, mas o certo é que sofre, sofre psicologicamente, sofre fisicamente, e mesmo que aí há necessidade mesmo da nossa intervenção, do ponto de vista da psicologia, para melhorar a sua qualidade de vida e, sobretudo, para tentar estabilizar o humor e estabilizar todas estas sensações de angústia e de stress. Por outro lado, verificamos que, muitas vezes, estas pessoas, perante esta situação, começam a exacerbar já sintomas que já previamente tinham, não é? Neste caso, as pessoas com a perturbação de ansiedade e as perturbações de depressão são, de dúvida, as patologias mais prevalentes que neste momento estão, elas já existiam, já existem, antes, previamente, já teram as patologias também mais prevalentes neste grupo etário. Mas, sem dúvida, esta crise epidémica vai, sem dúvida, exacerbar estas patologias. E uma das coisas que me preocupa é que, na realidade, às vezes os sintomas não são imediatos. O aparecimento destas manifestações não são logo no momento da crise, mas podem vir a ser manifestadas posteriormente. Há, não sabemos que há estudos, por lá, perante uma crise, muitas vezes a sintomatologia vem passado meio ano a manifestar-se. E daí que esta situação de, de certo modo, muitas vezes as pessoas não terem, sobretudo as pessoas que vivem sozinhas, não terem apoio social, não haver uma ausência de relações, sentirem-se na solidão, não terem um sentimento de pertença, estarem sozinhas, não haver nada significativo na vida deles, não terem quebrado as rotinas, muitas vezes, ou não, muitas vezes, toda esta situação de não haver sentimento de pertença, muitas vezes. Depois, também associado, em alguns casos, a sentirem-se que são um fardo, um fardo para os outros, para os cuidados, para os familiares, ou então, para aquelas pessoas que estão, vão lá, ao domicílio, dar apoio. E, associado a estas duas componentes, de serem um fardo, e não terem sentimento de pertença, muitas vezes, conduzem, associado à questão da desesperança, como o Dr. António já fez referência aí, de quanto é que esta situação vai terminar, uma ideia que nunca mais termina, associada a esta desesperança, que a situação não vai mudar, pode, sem dúvida, promover maior, acentuar muito mais a psicologia depressiva, e até surgirem ideias de morte, que não valer a pena viver, e daí até haver risco de suicídio. Por isso, temos de estar alertos, para, não só para o aparecimento de psicologia, na área da ansiedade, da psicologia mental, especialmente da ansiedade e da depressão, para situações de risco de suicídio, que, na realidade, podem acontecer na população mais velha. Está a aumentar até. Como? Está a aumentar as taxas de suicídio nesta fase, na população mais velha. E eu relembro aqui, que, na realidade, a população idosa, sem dúvida, já era um grupo de risco para o suicídio, e mais com este 4 eventos, não é? A situação de crise, isso, sem dúvida, também é salientado. Por outro lado, eu também gostaria de chamar atenção, dentro daquilo que estou a lembrar, em Corrente Libra, que muitos idosos não manifestam sintomatologia, não manifestam sinais de desconforto. Ou seja, às vezes, isso tem muito a ver com a sua dificuldade de expressar emoções, que muitas vezes as contenham, por não terem medo disso, ou por terem dificuldade que isso que vão comunicar pode magoar os outros, ou pode criar algum desconforto nos outros. Por isso, é importante estar atento a que situações, e eu estou a lembrar agora, entrando um bocadinho no domínio do Dr. António, nas épis e nos lares, e nas estruturas licenciais da Sena, a questão também da componente depressiva, que muitas vezes não está diagnosticada, a maioria dos casos, estão subnotificados, subdiagnosticados, e por várias razões. Primeiro, porque muitas vezes alguns sinais e sintomas confundem-se com o habitual, do dia-a-dia. É normal. Isso faz parte da vida. Eles muitas vezes podem-se mais afáticos, mais desligados, não querem participar tanto das atividades, ou que nem podem comunicar tanto com os outros, e, na realidade, interpretado isso como dentro do envecimento, já tem determinada idade, já é muito idoso, e, na verdade, estão ali a desenvolver uma patologia mental, inclusive uma depressão. sabemos que nas instituições presenciais a taxa de pressão eleva-se cerca de 40% a 50% da população está de trinta. Por outro lado, também, além dessa questão de não identificarem a patologia mental, também em casa, no domicílio, muitas vezes os familiares também não a valorizam, não é? E daí que é necessário também sensibilizar os familiares, e sempre sensibilizar os profissionais que trabalham diretamente no terreno para que possam modificar e referenciar estas situações depois aos cuidados de saúde, especialmente também aos cuidados de psicologia. Por outro lado, também tem a ver... Obrigada. Sim. Sim. E a passar ainda a palavra à doutora Margarida, pode ser? Sim, eu. Só para reforçar aí essa perspectiva de que é importante e nós psicólogos temos um papel fundamental nesta sensibilização quer dos cuidadores, quer dos cuidadores informais, quer dos profissionais que trabalham com os idosos para essa questão que refere, não é? Que muitas vezes alguma sintomatologia depressiva pode passar despercebida, até muitas vezes associada a algum pedido cognitivo, enfim. E é, de facto, essencial que as pessoas sejam também apoiadas neste processo de identificação dos sinais e dos sintomas precisamente para que se possa proporcionar o apoio e a intervenção adequada. Doutora Sáca. Sim, sim. Para nos enquadrarmos. É, neste momento há alguns pontos que nós achamos que são muito importantes trabalhar, nomeadamente essa questão do isolamento que o doutor António e a doutora Filomena falou. Para nós é muito importante. nós sabemos que há muita gente a viver sozinha e é muito importante o apoio dos cuidadores, mesmo eles à distância. É muito importante. Nós sabemos que no nosso país há muitas pessoas que vivem sozinhas. Há muitas pessoas idosas a cuidarem de muitas pessoas idosas e o inimigo é invisível. E isso nós temos que estar atentos na relação do suporte. É importante envolver as famílias. Nós sabemos que mesmo que eles suspendam temporariamente das suas habilitações é importante, obviamente, acompanhar através da distância, como através do telemóvel e das videochamadas. É importante que eles estejam atentos. Estejam atentos que essa pessoa não dormiu naquela noite, não se está a alimentar bem. É preciso que as famílias estejam atentas. É preciso, enquanto nós percebemos neste momento que eles estão anteciados e assustados. E é preciso também os medos é outro aspecto importante. outro papel que nós devemos reforçar é a nossa mensagem positiva de esperança. Isto vai acabar, vai ser num curto espaço de tempo e vamos voltar às rotinas normais. Depois, outro aspecto que me tem surgido muito nas consultas é a incerteza, que eu acho que é muito importante intervir do ponto de vista da intervenção psicológica à distância. e eles acham, não sabem, não compreendem, como é que isto vai, quanto tempo é que vai estar? Não é que vão até dezembro. E é importante haver espaço para eles verbalizarem as suas preocupações. O meu desejo é sempre ir ao encontro das preocupações dos mais velhos e ajudar realmente a encontrar um sentido daquilo que estão a viver e como estão a viver. Para mim é muito importante. Relativamente depois ao pós, eu acho que vai haver as pessoas mais fragilizadas, vão sair daqui pessoas mais fragilizadas, vão surgir pessoas com problemas relativamente à saúde mental, nomeadamente aos quadros depressivos, não é? E eu acho, concordo com a doutora Filomena, que muitas vezes nesta fase está a depressão é subviabilisticada e nós temos que estar atentos enquanto técnicos de saúde mental. Para mim é muito importante e é importante mais do que tudo fazer um levantamento das necessidades, porque nós temos que ir sempre ao encontro da necessidade de cada um. Nós temos todas necessidades diferentes e é preciso perceber e clarificar quais são as necessidades. Eu acho que neste momento, neste pós, vão aparecer novos doentes em consequência da atual. Vamos ter muito trabalho pela frente. Vão aparecer doentes com quadros depressivos, ansiedade e eu que trabalho com pessoas com demência, neste momento, eles estão muito pouco estimulados. Eles estão muito isolados, não saem, não têm da vida as rotinas, não têm ido ao centro de dia, estão metidos nas suas casas. Aqueles que vão para os centros de dia, estão em casa, não são estimulados. Eu acho que quando os encontrarmos novamente, e quando o dia, eu falo, nós temos grupos de estimulação cognitiva semanal, eu acho que quando encontrares os meus doentes, provavelmente estarão num curso da demência com maior clínico e perderam algumas mais agravadas. Mais agravadas. Ok. Eu acho que o todo, e estamos com mais problemas socioeconómicos, menos rendimento, com mais dificuldade. Ok. Ok. Muito obrigada pelo resumo. Renata? Renata? Estamos mesmo no final do nosso tempo. Sim, diga, doutora Filomena. Posso só dizer duas palavras? Já estamos no fim, não já? Sim? É só apelar a questão da necessidade da intervenção psicológica. Está-me a ouvir? Sim, diga. A intervenção psicológica. A nível dos cuidados privados, essencialmente a nível dos cuidados primários, porque é onde novamente a população se dirige, é nessa linha serem criadas consultas de apoio psicológico, porque a intervenção psicológica deve ser a primeira linha de intervenção nestas pessoas mais velhas. Porque, como eu sei, uma grande preocupação é o abuso da medicação, sobretudo a nível dos psicofármacos, porque há muita ansiedade, porque há muita depressão, porque há muitos comportamentos disfóricos, há necessidade de descrever, acalmar, tranquilizar, relaxar, e aí vai a psicofarmacologia ou até outros fábmacos. Bom, alertar para a necessidade de estarem atentos. nós sabemos que a polifarmácia é extremamente negativa, agrava a possibilidade melhorar cognitivamente e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este é um ponto, para alertar para a necessidade de intervenções psicológicas nas comunidades, com cuidados próximos, de proximidade e de cuidados compreensivos. e também queria só salientar outro problema que eu acho que volta de vida, é só uma frase que eu vou dizer. Tenha algum cuidado nas atitudes dos profissionais ou de outros utentes, de outras pessoas, nesta questão daquelas pessoas que foram portadoras de Covid. Aquela ideia de que é o doente, são os doentes, são as vítimas, mas são os do Covid-19. Aqui pode dar aso a uma exclusão social. A astigmatização. A astigmatização destas pessoas. Exatamente. Valorizar as pessoas e não valorizar as pessoas. Muito obrigada. Em detrimento da doença. Claro que sim. Muito obrigada por esses comentários finais. Eu, para também encerrar aqui este webinar que foi de uma riqueza extrema e agradecer desde já os vossos contributos. Destacar que, de facto, a intervenção psicológica com os cidadãos séniores tem sido, desde a primeira hora, uma preocupação também naquilo que tem vindo a ser o trabalho da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Aliás, um dos primeiros documentos que produzimos agora no âmbito do Covid-19 foi precisamente sobre as situações de isolamento específico para os cidadãos séniores. e, portanto, temos esse material disponível que é um documento que serve também para a população em geral e, depois, um documento específico para as recomendações relacionadas com a intervenção psicológica em estruturas residenciais para pessoas idosas. têm também algumas ideias importantes e algumas estratégias muito úteis para quem exerce funções nestes contextos. E, naturalmente, este webinar que também tem como objetivo contribuir para que os colegas possam refletir de uma forma mais sustentada com base também naquilo que foram aqui os vossos contributos muito úteis para a intervenção imediata e que, pelo que percebemos, irá ser necessário durante algum tempo até que a situação de pandemia se resolva e, no período posterior, e essa é uma fase que também nos deve preocupar e incentivar a criar aqui algumas respostas e algumas soluções para o que virá depois deste período de pandemia COVID-19. agradecer mais uma vez as vossas participações, deseja-vos um bom trabalho e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.